Era lindo o nosso amor A história de nós dois já teve sua voz O que foi vazio saber que o fogo apagou Eu vi as cinzas que o vento carregou Não sei mais as leis do coração Se seu corpo ainda queima em minhas mãos Mas meu beijo e seu olhar tem outra direção Vendo forte que a vida sobrou Ter um bom ninho de amor Hoje eu sou um cigano que faz de dar dor Um oceano sem navegador Hoje eu sou um fulano que assa de magô Condenado a ser um sonhador Hoje eu sou um sonhador Sem ninguém Tava triste o nosso amor A estrada de nós dois chegou Seu final A miléria não valeu doeu Mas tudo bem Quem sabe um dia vou gostar de outro alguém Não sei mais as leis do coração Se seu corpo ainda queima em minhas mãos Mas meu beijo e seu olhar tem outra direção Vendo forte que a vida sobrou Ter um bom ninho de amor Hoje eu sou um cigano que faz de dar dor Um oceano sem navegador Hoje eu sou um fulano que assa de magô Condenado a ser um sonhador Hoje eu sou um cigano que assa de magô Vendo forte que a vida sobrou Vendo forte que a vida sobrou Ter um bom ninho de amor Hoje eu sou um cigano que assa de dar dor Um oceano sem navegador Hoje eu sou O que você te mandou Condenado a ser um sonhador Hoje eu sou De ninguém O que você te mandou